Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Jesus Mosquera e o STJ Notícias está no ar. Superior Tribunal de Justiça determina o pagamento de indenização a paciente que ficou paralisado após neurocirurgia. E você vai ver a minha entrevista com a advogada Marcela Fust, que falou sobre direito de visita a animais domésticos após a separação do casal. E ainda, negado o pedido de liberdade a empresários acusados de fraude durante o governo de Sérgio Cabral no Rio de Janeiro. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. E o STJ Notícias desta semana começa com uma decisão da quarta turma do Superior Tribunal de Justiça. Os ministros determinaram o pagamento de indenização a paciente que não foi informado sobre os riscos de uma neurocirurgia. O jovem ficou com o corpo paralisado após o procedimento. A família entrou na justiça e pediu indenização por danos morais e materiais. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal negou o pedido. Mas no STJ, a quarta turma determinou que o paciente e os pais dele recebessem R$ 200 mil de reparação moral do médico e do hospital por não terem recebido informações suficientes para decidirem sobre o tratamento neurológico. Aos 14 anos, o jovem sofreu um acidente de carro e teve traumatismo craniano. Depois de cinco anos de tratamento, quase todas as sequelas desapareceram. O rapaz sentia apenas tremores no braço direito e, por isso, procurou um médico. O profissional sugeriu que fosse feita uma cirurgia com anestesia local e que teria, no máximo, duas horas de duração. Mas, após o procedimento, o rapaz nunca mais voltou a andar e ficou dependente de cuidados, inclusive para se alimentar. Segundo a família, foi feita cirurgia diferente do combinado e o médico aplicou anestesia geral sem informar para a família. Era para ter feito uma cirurgia exclusivamente no lado esquerdo, para tentar resolver essa questão do tremor no braço direito. E, ao final, foram feitas duas. Uma no lado esquerdo e uma no lado direito. A explicação nunca foi dada, exceto com jargões médicos daqueles ininteligíveis. O advogado conta que o jovem ficou com sequelas irreversíveis e depende de cuidados o tempo todo. Terminada a cirurgia, que mais tarde nós soubemos, inclusive, que não foi exatamente a cirurgia proposta, o menino já não andava, já não falava, já não cuidava da higiene pessoal, dependia 24 horas por dia de terceiros. No STJ, o ministro relator, Luiz Felipe Salomão, apontou que houve falha na prestação das informações, o que gera o dever de reparação. Para o ministro, o dano poderia ter sido evitado diante da informação sobre os riscos, que permitiria ao paciente não se submeter ao procedimento. Superior Tribunal de Justiça nega o trancamento da ação penal de ex-diretor da ANAC. Rubens Vieira responde por corrupção ativa, associação criminosa e tráfico de influência. O ex-diretor de infraestrutura portuária da Agência Nacional de Aviação Civil, Rubens Vieira, buscava o trancamento da ação penal onde foi denunciado por associação criminosa, corrupção ativa e tráfico de influência. De acordo com o Ministério Público Federal, Rubens Vieira foi indicado para atuar na ANAC pela chefe de gabinete regional da Presidência da República em São Paulo, no governo Lula, Rosemary Noronha, em troca de favorecimentos pessoais, como a nomeação de sua filha para um cargo na ANAC e o pagamento de uma viagem de navio. No STJ, a defesa alegou falta de nexo entre as acusações e argumentou que a denúncia não descrevia minimamente a conduta criminosa do acusado e não demonstrava indícios suficientes de tráfico de influência. Mas, de acordo com o relator do recurso no Superior Tribunal de Justiça, ministro Nefe Cordeiro, a denúncia aponta 15 eventos relacionados aos favores pedidos, vantagens solicitadas, cobradas ou recebidas pelo irmão de Rubens Vieira, Paulo Vieira, que constatam que o ex-diretor foi beneficiado pela relação com Rosemary Noronha. Diante disso, o ministro entendeu não haver a presença de quaisquer das situações que justifiquem o trancamento da ação penal e negou o pedido ao ex-diretor. Bens pessoais de dirigentes da Cooperativa Habitacional dos Bancários de São Paulo, a Bancop, servirão de garantia ao ressarcimento dos prejuízos causados aos cooperados. Os imóveis comprados foram pagos, mas nunca foram entregues. O acórdão da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça tem como base o artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a desconsideração da personalidade jurídica em determinadas situações. Excesso de poder, infração da lei, desobediência do contrato social ou má administração podem, portanto, resultar em bloqueio e apreensão de bens dos dirigentes de uma cooperativa, mesmo que, em princípio, eles sejam protegidos juridicamente contra essa medida. A Bancop, Cooperativa Habitacional dos Bancários de São Paulo, recorreu ao STJ após decisão do Tribunal de Justiça do Estado em favor dos cooperados que deram início à ação. Eles compraram imóveis junto à Bancop, mas nunca os receberam, mesmo depois de pagar os valores combinados. No STJ, os dirigentes da cooperativa tentavam evitar que os bens pessoais servissem de garantia ao ressarcimento dos prejuízos dos cooperados. Mas a terceira turma rejeitou o recurso, mantendo assim o acórdão do TJ de São Paulo. A relatora, ministra Nancy Andrigue, explicou que a inadimplência da recorrente era notória e a personalidade jurídica em questão impedia o ressarcimento dos prejuízos causados. O ponto todo está na frustração da execução ou de um eventual cumprimento de sentença. Quando o STJ definiu isso, ou o STJ confirmou a definição do TJ, ele permitiu que os cooperados desde já acessem os bens pessoais dos sócios e administradores da cooperativa. Será que no caso de erro médico, o hospital também deve ser responsabilizado por danos causados ao paciente? É o que você vai saber no momento do consumidor que roda nos intervalos da Rádio Justiça. Também nos intervalos da emissora, você confere o STJ em repetitivos. E a gente vai falar nesta semana do tema 99, que trata dos juros a que a Caixa Econômica Federal está sujeita se não efetuar no devido tempo a correção monetária de contas do FGTS. Saiba seus direitos e muito mais. Acompanhando a programação da Rádio Justiça e também a nossa página na internet, soundcloud.com barra STJ Notícias. E o programa vai agora para um rápido intervalo e na volta você vai assistir a uma reportagem especial sobre guarda compartilhada de animais domésticos. Eu volto em instantes, não saia daí! O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. E o STJ Notícias está de volta. No programa de hoje, vamos falar sobre a possibilidade de guarda compartilhada de animais domésticos após a separação do casal. Como deve ser a regulamentação das visitas e qual a importância do convívio do animal com os donos. Aqui comigo no estúdio, a advogada Marcela Fust, que vai esclarecer as principais dúvidas dos internautas. Muito bem-vinda, obrigado pela presença, doutora Marcela. Eu que agradeço o convite. Antes, eu convido a senhora e você de casa a assistir a uma reportagem especial sobre o assunto. O fim do casamento dos donos de uma cadela da raça Yorkshire em São Paulo fez a quarta turma do Superior Tribunal de Justiça debater se cabe ao Judiciário tratar da guarda compartilhada de animais de estimação em caso de divórcio. O processo em segredo era em torno de um casal que manteve união estável por mais de sete anos. Os dois viviam em regime de comunhão universal de bens e, enquanto viviam juntos, compraram a cadelinha. Eles se separaram em 2012, quando, no processo de divórcio, afirmaram que não possuíam bens para serem partilhados. Naquele momento, eles deixaram de lado a discussão a respeito do animal. Só que depois, o ex-companheiro recorreu à justiça sob a alegação de que, após a separação, foi impedido de manter o convívio com a mascote. O homem alegou que desenvolveu um verdadeiro laço afetivo com a Yorkshire, que era o responsável pelos gastos da cadela e que o impedimento de vê-la causava intensa angústia. Na ação de regulamentação de visitas ajuizada por ele, a sentença considerou que o animal não poderia integrar relações familiares equivalentes àquelas existentes entre pais e filhos. O juízo de origem concluiu que a cadela é objeto de direito, não sendo possível se falar em visitação. Já o Tribunal de Justiça reformou a sentença e concedeu o direito à visita. Este advogado explica o porquê da divergência de decisões. O animal, na legislação hoje existente, ele é comparado a uma propriedade. Ele é uma propriedade. E quem fica com o bem, se na partilha for definido quem fica com o bem, vamos chamar o animal de bem, esse detém a posse e a guarda. Não tem direito de visitação. Agora que se está interpretando nesse sentido, para possibilitar em casos excepcionais, vamos tratar isso como exceção, em casos excepcionais, a pessoa que não ficar com o animal ter direito a visitá-lo. Diante da controvérsia, no STJ, o relator ministro Luiz Felipe Salomão destacou que o bem-estar do animal é que deve ser considerado, sem equiparar, no entanto, a posse de animais com a guarda de filhos. Ao analisar o recurso, o relator afastou a alegação de que a regulamentação de visitas a animais seria tema de mera futilidade. Ao falar que a questão é delicada, o ministro Luiz Felipe Salomão afirmou que a ordem jurídica não pode simplesmente desprezar a relação do homem com o animal de companhia e negar o direito dos ex-consortes de visitar ou de desfrutar do convívio, ao menos por um período de tempo. Durante o julgamento, acompanharam o voto do relator os ministros Antônio Carlos Ferreira e Marco Buzzi. Porém, a fundamentação apresentada pelo ministro Marco Buzzi se baseou na noção de copropriedade do animal entre os ex-conviventes. Segundo o ministro, como a união estável foi firmada sobre o regime de comunhão universal e como os dois adquiriram a cadela durante o relacionamento, deveria ser assegurada ao ex-companheiro o direito de acesso ao animal. Divergiram do entendimento majoritário a ministra Isabel Galotti e o desembargador convocado, Lázaro Guimarães, que votaram pelo restabelecimento da sentença, sob o entendimento de que, com a escritura pública firmada no ato do divórcio, o animal passou a ser propriedade exclusiva da mulher. Com a decisão da maioria dos ministros em autorizar visitas a animais domésticos após separação, casos semelhantes vão ser analisados individualmente, levando em consideração o vínculo afetivo estabelecido com o animal. Fabiana, que com o fim da união de 11 anos passou a ser responsável pelos animais de estimação, acredita que agora vai ficar mais fácil conseguir na justiça dividir as responsabilidades pelos dois animais com o ex-marido. A gata Aurora e a cadela Maia passaram a receber os mimos da Betina quando Fabiana ainda era casada com o pai dela. Com o processo da guarda compartilhada, Fabiana busca também ajuda para manter os mascotes da família. A gente está resolvendo a questão da guarda e as advogadas sugeriram a questão que ele tem que partilhar as despesas dos animais também, que agora a gente pode partilhar as despesas, além dos filhos, dos animais também. Eles também têm despesas, a gente não pega um animal para criar e eles têm que alimentar, eles têm que tomar banho no pet shop, porque não tem como dar banho em casa, principalmente o gato, e dividir a despesa dos animais também eu acho justo. Doutora Marcela, para a justiça a guarda de um animal doméstico é diferente da guarda de um filho, né? Isso, no julgamento até os ministros ressaltaram o fato de que não personificar aquele animal doméstico, mas no entanto, quando você trata de guarda de filhos, você dá o direito dos filhos de conviver com aqueles pais que saíram da casa, né, que não tem mais aquela convivência diária. E na guarda dos animais, na verdade, dá mais o direito daquele cônjuge que saiu de casa de continuar a conviver com aquele animalzinho. Mas já há um entendimento em que se preza o bem-estar do animal doméstico? Sim, o bem-estar é até porque é uma responsabilidade do tutor, né? Então, quando, durante o relacionamento, eles têm, eles adquiriram esse animal e conforme também foi falado no julgado, o dado do IBGE demonstra que algumas casas hoje têm mais cães e gatos até do que crianças e eles criam um laço de afetividade, realmente de estima, então que gera obrigações também, mesmo após a quebra do matrimônio, da relação, para perpetuar tanto o convívio como as obrigações financeiras com esses animais. Então, vamos ver as perguntas que os internautas nos enviaram. Isabel Hachensky. Quais as responsabilidades que a guarda compartilhada ampara e devem ser divididas pelos tutores em relação ao animal? Pet shop, alimentação, veterinário? Exatamente. A guarda, ela tem a ver com a responsabilidade e tomadas de decisões com relação àquele animal. Então, os seus tutores, eles devem sempre zelar pelo seu bem-estar, por meio da sua alimentação, médico veterinário, pet shop, tudo que envolva o seu bem-estar. Outra pergunta da Isabel Hachensky. Quais os direitos constitucionais dos tutores violados em caso do não deferimento da guarda? Veja bem, Isabel, como hoje em dia a gente vê que alguns animais têm alguns relacionamentos que eles não têm filhos, mas eles criam os seus animais como filhos fossem, então eles perdem esse status de bem, de coisa, de animal e passam a ter uma afetividade, um preenchimento de alguns sentimentos na pessoa. Então, quando se tem a ruptura do relacionamento e não se mantém o convívio, não proporcionar a manutenção do convívio para aquele tutor que anteriormente tinha pode ser, por exemplo, a violação do princípio da dignidade da pessoa. Próxima pergunta. Chegou pelo WhatsApp. Rogério Dantas. Caso ocorra algum dano ao animal durante a posse de um dos tutores, o outro tutor pode requerer danos morais? Sim, desde que reste devidamente comprovado que ele não agiu com zelo ou responsabilidade para com o animal. Mais uma dúvida. Essa do Inácio Costa. Quem não fica com o animal deve pagar pensão para o tutor pagar as despesas com o animal? Sim, porque nesse caso existe uma corresponsabilidade entre os donos para com esse animal. Então, aquela manutenção de médico veterinário, pet shop, alimentação, deve ser mantida mesmo com a separação do casal. Vamos agora para a última pergunta. Júlio Castro. O precedente do STJ se aplica apenas aos cães ou todos os tipos de pets, inclusive peixes? Veja bem, esse precedente é relativo a um caso específico de cachorro. Mas se também houver alguns casos futuros que se aproveite essa argumentação com relação à afetividade, pode sim se entender como precedente para todos os outros animais domésticos. Muito obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos. Nós vamos para mais um rápido intervalo e na volta você vai ver que foi mantida a prisão de empresários que faziam parte de esquema montado na Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro. Eu volto em instantes. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em Pesquisa Livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por Pesquisa Livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o STJ Notícias. O Superior Tribunal de Justiça manteve a prisão de empresários suspeitos de fraudes em licitações. Miguel Esquim e Gustavo Estelita Cavalcante faziam parte de esquema montado na Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro durante o governo de Sérgio Cabral. Os dois foram presos durante a operação Fratura Exposta. De acordo com a denúncia, foi montado um esquema na Secretaria de Saúde Fluminense para beneficiar o empresário Miguel Esquim e o sócio dele, Gustavo Estelita, direcionando licitações e fazendo com que as empresas deles fossem vencedoras, inclusive empregões internacionais. Como o Tribunal Regional Federal da Segunda Região já havia negado o pedido de eliminar, o ministro Humberto Martins entendeu que não é possível apreciar o pedido sob pena de supressão de instância. Somente em casos excepcionais, o STJ considera que deve ser afastado esse impedimento para fazer cessar eventual constrangimento ilegal ao direito de liberdade. Mas, ao analisar as alegações dos empresários, o ministro não identificou essa excepcionalidade. Superior Tribunal de Justiça alerta para novo golpe que supostos escritórios de advocacia aplicam em nome do tribunal. De acordo com relatos de pessoas que procuraram esclarecimentos na sessão de informações processuais do Superior Tribunal de Justiça, os golpistas entram em contato por telefone com a vítima e informam que ela ganhou uma ação e, por isso, precisa depositar um valor para pagar despesas processuais. Estelionatários se aproveitam de informações sobre processos que tramitam ou tramitaram no tribunal para extorquir as vítimas. Em alguns casos, o golpista se identifica como servidor do STJ, mas o tribunal não faz esse tipo de comunicação. Nunca. O STJ não tem esse procedimento, não adota esse tipo de procedimento. A gente não entra em contato com as pessoas para informar sobre uma decisão, para informar para as pessoas que elas têm direito a determinada quantia, que elas precisam fazer um depósito para poder liberar esse valor. A gente não faz isso, não tem esse procedimento aqui no tribunal. Os golpistas falam que a pessoa ganhou uma ação judicial relacionada à restituição de perdas inflacionárias em poupanças, decorrentes dos planos econômicos da década de 80 e início dos anos 90 ou de valores de plano de previdência privada extintos. Para receber a quantia, ela precisaria pagar as custas do processo. O coordenador de atendimento e protocolo judicial do STJ diz que esse tipo de golpe é recorrente e faz o alerta. Alguns aspectos é importante a pessoa ficar atenta. Primeiramente, ela saber se ela realmente tem um processo na justiça. E se ela tem um processo na justiça, é que ela procure o advogado da causa, o seu advogado e converse com ele para que ele possa explicar, detalhar o atual trâmite do seu processo. E também não fornecer seus dados pessoais, seus dados bancários, para pessoas que procuram se dizendo que são advogados, pessoas que se dizendo que são servidores do STJ. Falando que ela tem uma quantia para poder receber, que ela precisa fazer um depósito. Então, muito provavelmente ela vai diminuir a chance de ser vítima de um golpe. A presidente do STJ, ministra Laurita Vaz, negou o pedido de liberdade de empresário acusado de desvio de combustível no estado do Rio de Janeiro. O esquema criminoso tinha como foco os oleodutos da Transpetro. O pedido de liminar para revogar a prisão preventiva foi negado pela presidente aqui do STJ, ministra Laurita Vaz. O empresário é acusado de integrar organização criminosa responsável por esquema de desvio de combustível no estado do Rio de Janeiro. De acordo com a denúncia do Ministério Público do Estado, o esquema montado contava com sete integrantes. Dois deles eram policiais militares. Dentro do grupo, o empresário era responsável por escavar, acessar os oleodutos e desviar o óleo. No pedido de habeas corpus, a defesa sustentou a falta dos requisitos necessários para autorizar a prisão cautelar do acusado e alegou ainda que o preso possui bons antecedentes e é réu primário. Para a presidente do STJ, ministra Laurita Vaz, a prisão se faz necessária como forma de diminuir ou interromper as atividades criminosas. Ela destacou ainda a gravidade concreta do delito de desvio de combustível. O mérito do habeas corpus ainda será julgado pela quinta turma. Estão abertas as inscrições para o 13º Seminário Ítalo Ibero Brasileiro, que será realizado aqui no STJ nos dias 16 e 17 de agosto. A coordenação científica do evento é do professor doutor Carlos Fernando Matias de Souza, que preside o Instituto Ítalo Ibero Brasileiro de Estudos Jurídicos. Meus caros amigos, você que é estudante de direito, que é profissional de direito, que é preocupado com o direito e com o futuro do direito, tem a oportunidade de participar do 13º Seminário Ítalo Ibero Brasileiro de Estudos Jurídicos, que se realizará nos dias 16 e 17 de agosto próximos, no auditório do Superior Tribunal de Justiça. As inscrições são absolutamente gratuitas e são fáceis de serem realizadas. Basta acessar institutoiib.org e você está inscrito. Conto em vê-los e nos encontrarmos a partir das 9 horas do dia 16 de agosto, no auditório do STJ. Para a primeira turma do Superior Tribunal de Justiça, são imprescritíveis as ações de reintegração em cargo público movida por ex-presos políticos perseguidos durante regime militar brasileiro. Contudo, a decisão não afasta a prescrição quinquenal sobre as parcelas eventualmente devidas. Por unanimidade, foi provido o recurso especial de ex-servidor e determinado o retorno dos autos para a nova apreciação pelo TJ do Paraná. A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça rejeitou o pedido da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para atribuir efeito suspensivo ao recurso especial e, dessa forma, permitir que ele pudesse participar da campanha eleitoral. Para o relator, a atribuição de efeito suspensivo é medida excepcional no caso de recurso especial, sendo necessária a presença de premissa, como a probabilidade de êxito recursal, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. E a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça considerou uma empresa fabricante de bebidas solidariamente responsável pelo acidente causado por cacos de garrafas que uma de suas distribuidoras deixou em via pública. As duas rés, fabricante e distribuidora, deverão pagar indenização de R$ 15 mil à vítima do acidente, que foi equiparada à condição de consumidor para efeito de aplicação das normas protetivas do CDC. O STJ Notícias termina aqui. Na semana que vem, novas decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania. Você participa do programa enviando sugestões de temas ou perguntas por meio da página do STJ no Facebook, pelo Twitter ou por uma mensagem no WhatsApp. E ainda acompanhe o que acontece no Tribunal pelas redes sociais e pela página na internet. Obrigado e até a próxima semana. Tchau! Tchau!